Discutindo planos de estratégia, eu suponho... Não vejo hora de vê-los em ação. Trelene, nós não planejamos nenhum... Não, não, não. Não pense que deploro sua bélica à virtude de decepção e estratagema. Pelo contrário, não tenho nada exceto a admiração pela sua espécie. Se a sua admiração for genuína, deverá ter respeito pelo nosso senso de dever. Nossa nave precisa de nós, temos deveres a cumprir. Mas não posso deixá-los ir agora. Eu estava me sentindo enfadado até vocês chegarem. Vocês têm que ficar. Eu insisto. Por quanto tempo? Até que isso aqui passe, é claro. Passe o quê? Ora, caro capitão, quantas perguntas. Isso força muito o futuro incerto. Divirta-se hoje. O amanhã... Talvez não chegue nunca. Trelene, mesmo que quiséssemos ficar, nossos companheiros precisam de nós. Sim, eu tenho que experimentar seu senso de dever. Se eu pesar com a separação. Existem quatrocentos homens e mulheres naquela nave que precisam de mulheres? Quer dizer então que tem mesmo elementos do belo sexo na sua tripulação? Oh, mas que encanto. E eu creio que elas devem ser muito bonitas. E eu farei tudo para ser galante para elas. Bem, deixe-me trazê-las para cá agora mesmo. Não. Não? Essa brincadeira já foi longe demais. Elas são indispensáveis na nave. Não pode. Eu posso fazer o que eu quiser. Imaginei que já tivesse se conformado com isso. Recebendo um sinal de transporte, capitão. Sinal de transporte? O que quer dizer? Preciso lhe dizer. Significa, meu caro, que a festa acabou graças ao senhor Spock. Espere, não permitirei. Eu ainda não os dispensei. Espere! Pare! Não permitirei!